O Brasil é um dos principais produtores agrícolas do mundo. Um dos pilares da economia do país, a atividade lidera as exportações brasileiras com produtos como café e soja. Uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa permite o aumento da produtividade com a conservação dos recursos naturais. Até 2030, um terço dos produtos agrícolas comercializados no mundo devem ser brasileiros, de acordo com a projeção do Ministério da Agricultura. Com o constante crescimento da atividade no país, evoluíram também as tecnologias para aumentar a produtividade no setor. Graças ao trabalho da Embrapa, o Brasil é hoje referência na área de pesquisa e tecnologia agropecuária. O foco nosso de trabalho ao longo desses anos todos sempre foi focado no produtor, ou nos sistemas de produção nos diferentes biomas brasileiros. Produzir com sustentabilidade é uma prioridade da Embrapa. Atualmente, existem tecnologias que permitem aumentar a produção sem expandir a área cultivada. São técnicas que visam mudar a forma de usar o solo para elevar a qualidade ambiental e a competitividade. Um dos sistemas utilizados pela Embrapa é a integração lavoura-pecuária e floresta. Aqui, a produção de grãos pode ser multiplicada sem precisar derrubar uma única árvore. É uma forma de aumentar a produtividade com baixo impacto ao meio ambiente. Mitigação do efeito estufa pelo sequestro de carbono, redução de emissão de outros gases, como o óxido nitrose, que é um dos gases que a gente tem uma preocupação grande com ele, redução de metano por aumento da eficiência na produção desses animais, ou seja, mais quilo de carne produzido por unidade de carbono emitida. Nessa rotação, nós temos obtido aumento na produtividade de grão da ordem de 10% a 20%. Na integração, é feito o cultivo de grãos e, ao mesmo tempo, o plantio de pasto para alimentar o gado e de árvores para melhorar o meio ambiente. Em todo o Brasil, o sistema é utilizado em cerca de 2 milhões de hectares. Com maior representatividade nas regiões centro-oeste e sul, a técnica de integração lavoura-pecuária e floresta também beneficia o produtor rural, já que exige menos agroquímicos e aumenta a oferta de alimentos. A estimativa é de que, nos próximos 20 anos, mais de 20 milhões de hectares adotem esse tipo de produção.